à disposição de todos, com todo tipo de dúvida que eu puder atender, um período aí de perguntas, de debates e outras coisas, e depois também fico à disposição em qualquer outro momento para quem tiver mais dúvida. Vou compartilhar minha tela. Eu peço a gentileza que mantenha os microfones desligados por favor. Bom, agora, a partir de agora, eu não vejo mais nada, a não ser a minha própria apresentação. Eu gostaria que vocês me avisassem que estão vendo, que está compartilhando a tela. Está compartilhando, está bom. Sim, tudo normal. Joana, obrigado. Vamos lá. Bom, então, o título está aí, né? Como, quando e por que armadilhar temente. Nós vamos tentar dar uma passada geral de informações sobre esses assuntos. Está aí o meu nome, o meu e-mail institucional. Depois, para quem também quiser entrar em contato, conversar, falar alguma coisa, a gente fica à disposição. Bom, como a gente fala em como, quando e por que armazenar sementes, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é armazenar sementes. O que é que a gente quer dizer com essa expressão armazenar sementes. E quando a gente fala em armazenar, uma das coisas que logo vem à mente da gente é esse tipo de coisa, né? A gente armazena sempre coisas de todo tipo. Aqui do lado esquerdo, no alto, você tem, por exemplo, um armazenamento de vários pacotes de cheijão, de diferentes tipos de cheijão. E do outro lado, aqui, a direita e abaixo, a gente tem todo tipo de produto que, normalmente, a gente armazenava. Oi? Oi? Licença. O sol está dizendo que o sol está ruim. O sol está ruim para vocês? É, eles estão colocando aqui no chat. E agora? Estão ouvindo bem. Vamos ver se agora melhorou. É, eu estou ouvindo bem. Tá. Alguém diga... Eu vou ficar segurando o microfone aqui, então. Pode ser? Sim. Então, aí nós temos todo tipo de armazenamento, né? Inclusive, esse armazenamento que a gente faz na nossa própria casa de vários produtos. Então, armazenar significa guardar, significa tentar conservar o material o maior tempo possível. E, quando a gente fala em armazenar sementes, a gente pode estar pensando também nesse tipo de coisa aqui, armazenamento de grandes armazéns, de grandes quantidades de sementes, né? Que também é uma abordagem mais técnica que a gente pode pensar. Então, quando a gente fala em armazenar sementes, a outra coisa que a gente precisa também deixar bem claro é o que é semente, né? Então, aquele exemplo que eu tinha dado anterior, do lado esquerdo, na verdade, não estamos armazenando sementes, estamos armazenando grãos, né? As sementes estão sendo armazenadas aqui do lado direito. Então, é importante que a gente tenha muito clara a diferença disso. Grão é a semente, mas, tecnicamente, é aquela semente que vai ser usada diretamente para alguma finalidade humana. consumo direto, produção de uma farinha, extração de óleo, ou qualquer coisa assim. Enquanto que a semente, tecnicamente, é um material de propagação. É aquilo que a gente vai usar para semear, obter uma nova planta e, dali, obter algum produto que nos interesse, seja um produto comercial, seja a restauração de uma área, seja lá o que for. Então, quando a gente vai falar aqui de armazenar sementes, nós estamos falando da palavra técnica semente, não do grão. E a semente, então, é aquele material que a gente, desde criança, está acostumado a pegar, embora, muitas vezes, no experimento de escola, a gente use até grãos como função de semente, a gente pega um pacote lá de feijão, de milho, que deveria ser usado para consumo e a gente faz um experimentozinho ali de escola e coloca ali aquilo ali se for vivo, ele vai produzir uma planta. Nesse momento, aquele grão está sendo usado como semente. Seja um experimentozinho ou seja em larga escala, a semente é aquela que vai ser usada para a produção agrícola. Bom? Bom, e quando a gente fala de armazenar sementes, também a gente precisa lembrar quando é que esse armazenamento começa. Então, se a gente imaginar ali uma planta despertando as suas sementes, ali essa semente já está sendo armazenada. Ali já começou o armazenamento. E por que a gente quer armazenar essa semente? Então, mais uma vez, a gente precisa entender. Oi? O pessoal ainda está dizendo que o som está ruim. alguns estão dizendo que não estão dando para entender direito. Não sei se colocando de repente o microfone. Eu vou colocar o microfone, vamos ver se é melhor. Então, então... o ou... Alô, melhorou ou piorou? Então, eu estou ouvindo bem. Aqui, agora o pessoal está dizendo que está perfeito. Está bom assim? Então, beleza. Então, vamos seguir lá. Bom, então, voltando aqui, por que a gente quer armazenar sementes, né? Então, vamos lembrar que esse armazenamento começa já no momento em que a semente foi dispersa. E aí, os objetivos do armazenamento são vários. A gente não tem só um objetivo. E nesses objetivos, também a gente tem escalas temporais de armazenamento. Por exemplo, eu posso querer armazenar as sementes por alguns dias, como é o caso das sementes que eu apenas preciso transportar do ambiente onde ela foi produzida para o ambiente onde eu quero produzir uma nova planta. Ou eu posso estar trabalhando numa escala de semanas em que eu coleto a semente e eu não quero semeá-la imediatamente após a colheita. Por exemplo, por que naquela época pode não ser muito adequado produzir uma planta? E eu quero esperar alguns dias ou vários dias ou algumas semanas até chegar na época em que realmente seria mais indicado que eu plante essa semente. Eu posso estar falando numa escala de meses, por exemplo, eu quero armazenar essa semente até que comece uma nova safra. Eu não quero semeá-la no mesmo ano em que ela foi produzida, mas sim no ano seguinte ou em alguns anos depois. E aí, nesse caso, eu estou falando de estoques de sementes. Quando eu quero armazenar sementes para vários anos, a partir do momento em que ela foi produzida. E, finalmente, eu posso estar falando numa escala de décadas ou séculos. Quando a gente está pensando em bancos de germoplasma, ou seja, eu quero guardar sementes porque eu preciso, em algum momento, ir lá buscar um gene que me interessa daquela cultivada, daquela espécie, para poder trabalhar a resistência a uma praga, resistência a seca ou alguma coisa assim. E também posso pensar num banco de germoplasma, por exemplo, para espécies em risco de extinção. Em que, se por acaso, eu finalmente tiver a extinção da espécie no ambiente dela, se eu tiver as sementes dessa espécie armazenada num banco de germoplasma, talvez eu possa resgatar uma espécie que foi extinta. Então, são vários objetivos e várias escalas temporais em que a gente tem que pensar nesse armazenamento. Então, para isso, a gente tem que entender que tudo começa quando a semente acabou a formação dela, quando a semente terminou o seu processo de maturação, ou seja, essa semente está madura e está prestes a ser dispersa. Então, a gente precisa entender um pouco essa formação e maturação da semente, porque depois a gente vai precisar dessa informação, mas ao final da apresentação, a gente vai entrar num assunto um pouco mais técnico. Então, vamos entender isso. A fecundação, primeiro, né? Isso aí acho que todo mundo já, em algum momento, ouviu falar na sua vida. Você tem um urão de pó, vai haver fecundação da atmosfera, no órgão, né? E aí vai começar a formar a semente, formar o que a gente chama de zibor. Essa primeira fase é uma fase de intensa divisão celular. Isso significa que o material todo que está sendo formado ali é basicamente composto por água, né? Então, é normal que o teor de água desse zibor, desse comecinho de semente, seja sempre muito alto. E à medida em que o tempo vai passando e essa semente vai sendo formada e vai amadurecendo, ela vai acumulando massa seca. Então, a quantidade proporcional de água que você tem na semente tende, com o tempo, a ir diminuindo à medida que a massa seca vai aumentando. Então, veja, pode ser até que a quantidade total de água continue aumentando, porque a semente está aumentando de tamanho, está produzindo mais células, mas, proporcionalmente, a quantidade de água dessa semente em relação ao tamanho, ao peso, ao volume total dessa semente, tende a ir diminuindo, porque cada vez mais eu vou acumulando massa seca nessa semente. Então, é normal que a gente trace a curva de maturação das sementes a partir de um teor de água bastante elevado, frequentemente em 90%, às vezes até mais alto do que isso, e conforme a semente vai acumulando massa seca, esse teor de água, essa quantidade proporcional de água da semente em relação a toda a semente, vai diminuindo, até que chega uma hora em que você tem uma grande queda. Se vocês olharem aí nessa curva, perto do final, tem o que a gente chama de secagem da maturação. É quando a semente está praticamente pronta, mas ela ainda está com uma quantidade proporcional relativamente grande de água, e ela começa a perder. Seja porque ela foi exposta ao ar pela dispersão, ou seja porque a planta ativa mecanismos de secagem, mas a tendência natural é que no final desse processo de maturação, a semente tenha uma rápida secagem. Essa secagem, muitas vezes, não é suficiente ainda para que a gente pense em armazenamento. Então, frequentemente também, depois da dispersão dessas sementes, ou depois da colheita dessas sementes, a gente ainda precisa entrar com algum processo artificial de secagem, mas isso daqui a pouquinho a gente fala. Então, vamos tentar entender essa curva aqui da maturação, em que tem alguns fatores que a gente pode estudar e pode entender. Então, aquela primeira curva lá de teor de água azul, ela está representada aqui também. Então, você tem, ao longo do amadurecimento da semente, uma tendência de que esse teor de água vá diminuindo, conforme, aqui vocês estão vendo, a curva em verde, a massa seca, conforme a massa seca vai aumentando, a tendência é que o teor de água vá diminuindo. E além da massa seca, a semente, ao longo da maturação, também vai sofrendo outras alterações, como, por exemplo, a capacidade de germinação, que está em amarelo. Então, as primeiras sementes que começam a ser formadas ainda não têm condição de germinar, mas, ao longo do amadurecimento, progressivamente, as sementes vão ganhando essa capacidade de germinação até que isso atinge o máximo. Também tem ali uma curva chamada tolerância de secação, em rosa, e é a capacidade da semente de secar e não morrer com essa secagem. Então, se você pegar uma semente bem novinha e fizer uma secagem artificial, provavelmente, essa semente vai morrer porque ela ainda não tem essa tolerância de secação. Essa tolerância de secação vai sendo desenvolvida ao longo da maturação e também chega no final a um máximo. Então, é interessante para a semente que ela tenha atingido esse máximo de tolerância de secação quando chega aquela secagem final da maturação que eu falei, que seria essa rápida queda na linha azul. E tem também várias outras características da semente que a gente pode adotar como características de vigor. Por exemplo, a própria capacidade de armazenamento, de armazenamento prolongado, por exemplo, a germinação sob condições desfavoráveis, de temperatura ou de profundidade de semeadura, ou de qualquer coisa assim, a gente pode englobar essas características no que a gente chama de vigor. Então, entendam que essa linha roxa aí, ela pode ter várias características envolvidas ali. Então, eu estou dando um painel geral para vocês sobre como a gente olha para o avanço da formação de uma semente, o avanço da maturação da semente. Depois, para frente, eu vou explicar como isso pode ser alterado e quais as consequências disso. Mas eu queria que agora, nesse momento, vocês entendessem como é o processo de formação e amadurecimento de uma semente. São várias características que vão sendo alteradas, modificadas ao longo do processo de maturação. Então, algumas, como o teor de água, vão decrescendo, outras vão aumentando, como é o caso da massa seca, da germinação, da tolerância de secação e do vigor. Quando essa semente atinge o máximo de suas características, ou seja, o máximo de germinação, o máximo de tolerância de secação, o máximo de acumula de massa seca, o máximo de vigor, a gente considera que essa semente está madura. Fisiologicamente, ela está madura. Então, nesse momento, se o teor de água estiver muito alto, e isso não é interessante, é preciso que esse teor de água seja reduzido. Porque com água em excesso, essa semente vai começar a metabolizar, ela pode, inclusive, germinar a partir dali. Então, mas, nesse momento, ou você tem a dispersão natural da semente pela planta, ou, em algumas situações, você tem a colheita dessas sementes no campo. Essa semente madura, se ela começa a receber água, ela pode começar a germinar. Então, tendo água suficiente, ela pode começar a germinar. Mas, se ela não começar a germinar, aí entra no assunto que a gente quer tratar hoje, que é o armazenamento. Então, no final do processo de maturação, uma semente que não está começando a germinar, está começando a ser armazenada. E se ela não está começando a germinar, está sendo submetida ao processo de armazenamento, é inevitável também que ela comece o processo de deterioração. Essa semente não tem água para germinar, e ela está sendo armazenada, mas ela não está imune a um processo de deterioração que todo o ser vivo está. E essa deterioração, ela pode ser tão mais intensa quanto piores as condições do armazenamento. Então, quando eu dou uma condição adequada de armazenamento, eu não estou impedindo a deterioração, mas eu estou minimizando ao máximo esse processo de deterioração. Ela vai acabar se deteriorando, mas de uma forma mais lenta. Por outro lado, se eu não der uma condição adequada, por exemplo, se a umidade começa a aumentar, essa semente começa a se deteriorar de forma bem mais rápida. E quanto mais elevado esse tipo de água da semente, ou quanto mais elevada a umidade do ar, onde essa semente está, mais intenso será esse processo de deterioração. Consequentemente, menor será o tempo de armazenamento que eu terei. Então, vamos lembrar daqueles objetivos que a gente falou lá atrás. Qual é o objetivo de eu armazenar? Então, quanto e por quanto tempo eu posso controlar essa unidade ou eu devo controlar essa unidade? Então, de novo, aquela linha de pensamento de objetivo do armazenamento. O armazenamento não tem um único objetivo, tem vários objetivos, e cada objetivo tem uma escala temporal diferente. Então, se eu quero armazenar essa semente apenas por alguns dias, como a gente falou, eu consideraria aqui um curtíssimo prazo, apenas para suportar o tempo de transporte, onde elas são obtidas até onde elas são utilizadas, eu não preciso me preocupar tanto em controlar as condições do ambiente. Se essa semente suportar apenas esse transporte, pra mim já é uma grande vantagem, principalmente nas sementes que têm viabilidade, tempo de viabilidade muito curto, como é o caso do ingá que eu coloquei ali. O ingá, se nada for feito com a semente de ingá, em alguns dias ela pode perder totalmente a viabilidade. Então, nesse caso, eu só preciso garantir que essa semente chegue viva no destino onde ela vai ser plantada. Ou eu posso pensar em semanas, aí seria um curto prazo. O exemplo que eu estou dando aqui é da grumichama, que embora ela não deteriore tão rapidamente como a bergar, ainda assim, se nada for feito, ela pode sim deteriorar em alguns poucos meses, ou algumas poucas semanas. Então, nesse caso, eu, por exemplo, posso pensar que eu coletei as sementes de grumichama, ou de urbaira, estariam todas aí no mesmo grupo, né? E eu não quero plantá-la naquele momento, eu quero guardar por algumas semanas pra uma época mais indicada em que eu vou produzir essa planta. Então, nesse caso, eu preciso pensar em controlar as condições do ambiente. Eu posso pensar de novo numa questão de médio prazo, por exemplo, garantir até que a nova safra de semente seja obtida. E o exemplo que a gente está dando é do pau-brasil, que em condições não controladas, também ele perde, em alguns poucos meses, ele perde totalmente a capacidade de germinar. Se eu quero, mas, por exemplo, o pau-brasil produz praticamente todo ano, ele tem a sua safra de semente. Normalmente, dependendo da região do Brasil, entre agosto e setembro, em algumas regiões, estendendo até janeiro, fevereiro e em outras. Mas, normalmente, essa produção é concentrada. Em 15, 20, 30 dias no máximo, o pau-brasil dispersa todas as suas sementes. E talvez eu não queira plantar o pau-brasil naquele momento. Eu quero plantar o pau-brasil durante um ano, mas eu quero que eu tenha sementes até que a nova safra de semente do pau-brasil seja produzida. Então, eu preciso criar condições no ambiente para que essas sementes aguentem o armazenamento de pelo menos um ano. E aí, os últimos casos que a gente também falou, o armazenamento de longo prazo, quando eu penso em garantir estoque de semente para todos em vários anos, aqui um exemplo de uma espécie nativa, o jatobar, essas sementes podem ser armazenadas, desde que em condições ambientais, por vários anos. Por mais de 10 anos, é frequentemente comum você encontrar sementes com capacidade de germinar. Ou, no caso de longuíssimo prazo, que seria para bancos de germoplasma. Aí, a gente está pensando em uma escala de décadas, séculos ou até milênios. Nós temos exemplos de sementes aí que duraram mais de mil anos e conseguiram germinar depois desse tempo. Em compensação, você tem sementes que são um grande problema para a conservação exito, que a gente chama, esses bancos de germoplasma, como aquela primeira lá que eu citei, o Inga. É impossível hoje você conseguir armazenar essas sementes num banco de germoplasma comum. Nós temos aí desenvolvimento, várias pesquisas para conseguir incluir esses materiais em bancos de germoplasma, mas aí a gente está falando de outras técnicas, que é criopreservação de eixo embrionário, de embrião, que estão evoluindo no mundo todo, e que logo a gente vai ter, espero, uma solução. Mas hoje, nos bancos de germoplasma tradicionais, apenas as sementes que são longevas é que podem ser armazenadas, e mesmo assim, sob condições bem controladas. Então, quando a gente está falando de capacidade de armazenamento e taxa de deterioração, como a gente falou, um dos elementos importantes é o controle da unidade dessa semente. Então, a gente entra agora numa fase de dizer como é que eu vou armazenar essa semente. Então, a coisa mais importante para armazenar semente é reduzir ao máximo a taxa de deterioração. Quanto mais eu conseguir controlar essa taxa de deterioração, maior a perspectiva de sucesso do armazenamento de sementes. Então, isso vale para qualquer semente. É fundamental reduzir ao máximo essa taxa de deterioração. Mas como fazer isso? Como é que eu posso reduzir essa taxa de deterioração? Como a gente já falou aqui, tem técnicas para isso. Mas a gente, para chegar lá, precisa entender uma coisa. A primeira delas é como é que eu posso diferenciar um ser como este de um ser como este. Características diferentes em vários aspectos. Mas o que me interessa para nós aqui é que esse ser da esquerda é chamado de homeotérmico e o da direita é chamado de pestilotérmico. O que significa isso? Homeotérmico significa que esse ser consegue controlar a sua temperatura, manter estado a sua temperatura independente do ambiente em que ele esteja. Já o outro aqui, o pestilotérmico, não. Ele não consegue controlar a temperatura corporal dele de acordo com a temperatura ambiente. A temperatura dele vai oscilar conforme vai oscilar a temperatura ambiente. Claro que ele também tem mecanismos para controlar isso, mas ele é influenciado pela temperatura em que ele se encontra. Assim também ocorre com as sementes. Então aqui, se eu colocar a variação da temperatura do ar ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo do ano, por exemplo, o nosso amiguinho ali de baixo vai ter a temperatura dele sempre constante, independente daquela alteração de temperatura que eu tenho lá em cima do ar. Já aquele nosso outro amiguinho, a temperatura dele vai oscilar conforme a oscilação da temperatura do ar. Então, não é este amiguinho que nos interessa, mas sim estes outros. Uma planta se comporta assim, um fruto se comporta assim, uma semente se comporta assim. Então, eu tenho que lembrar que a oscilação da temperatura do ambiente em que a semente se encontra vai fazer com que a temperatura da nossa semente também oscile. Ela não é homeotérmica como o amiguinho de baixo. Portanto, quanto mais elevada a temperatura do ambiente, mais ativa estará a nossa semente. Então, ao invés de colocar a temperatura, eu poderia aproveitar essa mesma linha para dizer sobre metabolismo. O que é metabolismo? É a atividade biológica dessa semente, desse fruto, dessa planta. Quanto mais elevada estiver essa temperatura, mais elevada vai estar o metabolismo dessa semente. Se essa semente estiver germinando, a germinação dela com a elevação de temperatura tende a ser mais rápida. porém, se ela não estiver germinando como é o nosso objetivo aqui, se ela estiver sendo armazenada, há um aumento da temperatura que vai aumentar o metabolismo, vai aumentar também a taxa de deterioração. Então, para reduzir ao máximo a taxa de deterioração, é fundamental que eu reduza a taxa de metabolismo dessa semente e de quem estiver com ela, um inseto, um fungo, uma bactéria, todo ser que também possa causar danos a essa semente. Então, para reduzir esse metabolismo, como a gente viu, eu tenho que tentar diminuir ao máximo a temperatura. Eu tenho que tentar deixar essa temperatura baixa para que essa temperatura baixa diminua o metabolismo e a diminuição desse metabolismo diminua a taxa de deterioração dessa semente. e o outro elemento que a gente também já viu é a quantidade de água. Da mesma forma que a temperatura, quanto mais eu diminuir a quantidade de água dessa semente, quanto mais eu reduzir a umidade do ar, do ambiente em que a semente está armadenada, menor a taxa de metabolismo dela, do fungo, da bactéria, do inseto, de seja lá o que for, menor a taxa de deterioração da semente, maior a chance de eu garantir um armazenamento prolongado. Tá bom? É por isso que quando eu coloco um fruto aqui, no caso, esse limão, sobre uma temperatura elevada e uma umidade elevada, o apodrecimento dele vai ser muito mais rápido. Então, frequentemente, o que a gente faz? Ou a gente seca, desigrada esse material, ou a gente coloca na geladeira. Essa experiência certamente todo mundo tem. quando você desidrata o produto, quando você refrigera o produto, a tendência é que ele se conserve por muito mais tempo. Então, aí, eu tenho duas situações em que eu consigo prolongar o armazenamento de um ódio vivo, de um material que tem metabolismo. À esquerda, eu posso secar esse material, tirar quase toda a água dele e ele vai se conservar, porque a taxa de deterioração dele está baixa, a taxa de deterioração está baixa porque o metabolismo está baixo, o metabolismo está baixo porque não tem água suficiente para esse intenso metabolismo. E à direita, eu tenho os materiais que estão armazenados em posição fria. Eles estão úmidos, mas estão frios. Então, aqui eu reduzo a taxa de deterioração porque eu reduzo a taxa de metabolismo, porque eu reduzo a temperatura. E eu posso conjugar os dois fatores. Eu posso colocar o material seco e refrigerado ou até congelado e aí, com certeza, eu vou ampliar muito mais a capacidade de armazenamento desse material. É o que se faz, como a gente falou, nos bancos de germoplasma, nos bancos de sementes para armazenar por décadas ou por séculos. você seca ao máximo o material e reduz ao máximo a temperatura do ambiente para, assim, conseguir conservar e armazenar esse material por longíssimos períodos. Mas tem situações em que não me interessa desidratar o material ou não me interessa refrigerar o material. Então, a gente sempre tem que ponderar essas duas coisas. Quando que eu devo usar secagem e refrigeração, redução do teor de água e redução da temperatura, quando eu devo usar só redução do teor de água e quando eu devo usar só redução da temperatura? E qual situação que eu não devo usar? Nenhum dos dois, porque, infelizmente, em algumas situações eu não posso usar nem secar. É evidente que secar significa um custo muito mais baixo. armazenar um material seco apenas é muito mais economicamente viável do que muitas vezes armazenar refrigerado em que você requer um custo de equipamento, um custo de energia elétrica, normalmente refrigerar fica muito mais caro do que secar. Então, para sementes que podem ser secas e que a ideia não é armazenar por longos ou longuíssimos períodos, mas apenas por médios ou até algumas situações de longos períodos, eu posso usar simplesmente a secase, que é mais barato e que é eficiente na maioria das vezes. Então, é por isso que no sistema clássico de produção e utilização de sementes, assim que eu tenho a produção de sementes de elevada qualidade fisiológica, ou seja, cheguei naquele ponto de maturidade fisiológica que a gente falou lá atrás, cheguei no final do processo de maturação, quando a semente está no auge da qualidade dela, nesse momento, frequentemente, eu ainda tenho sementes com umidade um pouco elevada. Então, a primeira coisa que se deve fazer é secagem. É isso que vai garantir o sucesso de tudo que eu vou fazer depois. Então, quando eu trago a semente do campo porque ela foi dispersa ou porque ela foi colhida, quanto antes eu fizer essa secagem, menos eu estou sujeito àquelas elevadas taxas de deterioração, menos eu estou sujeito àquelas elevadas ainda elevadas taxas de metabolismo dessa semente. Então, essa secagem é o primeiro passo que vai garantir com que eu não reduza muito a longevidade natural que essa semente teria. lembrando que a gente tem sementes com diferentes longevidades naturais. Algumas podem durar milênios, outras séculos, outras décadas. Mas, embora eu não possa interferir nisso prolongando o máximo que ela pode atingir, eu posso sim interferir diminuindo essa capacidade dela de ser armazenada. E uma das formas de eu evitar que diminua isso é a rápida secagem assim que eu tenho a produção dessa semente. Então, essa secagem é fundamental. Quando eu quero armazenar as sementes em bancos de germoplasma, então, eu tenho que reduzir as duas coisas. Eu tenho que reduzir a umidade, eu tenho que reduzir a temperatura. Em 1973, o professor Roberts chegou a propor essa equaçãozinha aí, nós vamos estrechar ela, não precisamos se assustar, mas, você imagina que nesses bancos de germoplasma, eu tenho ali uma quantidade gigantesca de material, 80 mil coleções, 800 mil coleções, e você imagina eu tendo que fazer teste de germinação para saber quem ainda está vivo e quem não sabe isso. Porque, se eu estou armazenando um material que não está vivo, eu estou gastando energia, estou gastando espaço para uma coisa que não vale a pena. no entanto, se eu ficar fazendo teste de germinação a cada três meses, por exemplo, não há estrutura humana, financeira, espacial que compote isso. Então, eu preciso ter uma estimativa de quanto tempo se espera que essa semente armazene. Então, uma espécie pode ser que tenha uma expectativa de armazenamento de 50 anos, a outra de 200 anos, a outra de 1.000 anos. Aquela de 1.000 anos, eu não preciso fazer teste todo ano de germinação, mas aquela que a expectativa de vida seja de 5 anos apenas, provavelmente eu teria que fazer teste a cada ano. Para que eu não tenha que fazer teste com todo mundo? Então, o professor Roberts elaborou essa equação aí tentando estimar para cada espécie quanto tempo o lote de sementes duraria. Aí eu tenho o log de P que seria essa estimativa e aí eu tenho três elementos nessa forma. Então, o tempo de vida, a estimativa desse tempo de vida seria esse log de P aí. Depois, eu tenho a constante da espécie que é esse KV. Então, lembrando, tem espécie que naturalmente armazena por séculos e espécie que naturalmente armazena por dias. Essa avaliação eu tenho que considerar e isso é da espécie. eu tenho a constante da umidade e aquele menos C1N. Essa constante por quê? Quanto mais elevada a umidade, maior a taxa de metabolismo, maior a taxa de deterioração, menor a estimativa de tempo de armazenamento. E a última que é a constante da temperatura igualmente, quanto mais elevada a temperatura, mais a minha expectativa de que esse material vai deteriorar mais rapidamente. se eu consigo abaixar essa temperatura, eu consigo prolongar o armazenamento dessas sementes. Então, se eu disser qual é a temperatura em que está sendo armazenada, qual a umidade que está sendo armazenada e tiver essa constante da espécie, eu poderia ter uma estimativa de tempo de vida que eu possa armazenar essas sementes nos bancos de armoplasma. Isso funciona para muitas espécies. Essa fórmula depois foi aperfeiçoada, hoje você tem diversas fórmulas para tentar estimar esse tempo de vida. Um dos bancos de armoplasma que eu mostrei ali, do menino Seed Bank, no Royal Botanical Garden de Kiel na Inglaterra, eles têm até sites com softwares em que você joga esses dados lá e você tem como saber. Então, eu vou armazenar a semente a 12 graus com 15% de umidade, a constante da espécie é X, então eu tenho como estimar quanto tempo eu espero que essa semente possa se armazenar. Esse tempo de vida, na verdade, não é o tempo em que a última semente vai estar viva. Eu não tenho como fazer esse tipo de previsão. Eu tenho como estimar quando que metade do lote perde a capacidade de ser armazenada e perde a viabilidade durante o armazenamento. Então, por quê? Porque o processo de deterioração envolve várias etapas. Não é apenas a semente está viva e de repente ela não está mais. Antes dela perder totalmente a capacidade de higienação, ela passa por diversos processos de deterioração. Aqui eu coloquei apenas alguns, mas são vários. Então, por exemplo, começa a perda da seletividade das membranas da célula. Então, as células começam a extravasar mais o conteúdo. Diminui a capacidade de respiração e de biosíntese dessa semente. Ela começa a germinar mais lentamente. Reduz a capacidade de armazenamento. Começa a formar mais plântulas anormais quando ela germina. Tem várias características que vão fazendo com que a semente entre no processo de deterioração e termine com a perda total da capacidade de germinação. Então, vamos olhar para isso com a atenção de que a perda da germinação é a última coisa que acontece no processo de deterioração. Então, se eu tenho um lote de sementes que ainda está germinando, não quer dizer que ele já não está com a deterioração avançada. Ele pode sim estar com a deterioração avançada, apenas ainda não perdeu a capacidade de germinação. E se essa deterioração está avançada, logo, logo, ela vai perder também a capacidade de germinação. E o que o professor Roberts fez, ele usou as curvas clássicas de perda de capacidade de germinação ao longo do armazenamento, ou seja, da taxa de deterioração, percebendo que mesmo em uma condição adequada de armazenamento, quando o processo de deterioração começa a se intensificar, há uma rápida queda na capacidade de germinação. Então, o que ele estabeleceu foi a metade do lote de germinação inicial do lote de sementes. Esse log de P, então, essa estimativa do tempo de vida significa o momento, a previsão do momento em que metade do lote já teria perdido a capacidade de germinar. E por que metade? Porque vocês podem olhar por essas curvas que logo todo o lote vai estar deteriorado. Então, não adianta eu esperar que a última semente perca a capacidade de germinação, porque ela também já vai estar em processo de deterioração avançada. Então, como eu não tenho como estimar quando a última semente vai germinar, eu posso estimar quando metade do lote perdeu essa capacidade de germinação. E pensando em banco de germoplasma, nesse momento não compensa mais você manter essas sementes, esses lotes de sementes armazenados, porque em seguida todo ele vai ser deteriorado e vai perder a viabilidade. Essa constante da espécie, como eu falei, depende de várias características da semente, como composição química, por exemplo, sementes que têm maior concentração de lipídios deterioram naturalmente mais rapidamente do que aquelas que têm mais carboidratos armazenados, mesmo elas estando na mesma posição oriente. Uma coisa chamada estabilidade de estado vítreo, estado vítreo é o seguinte, quando você seca uma semente, ou se topar com a dela, começa a perder água e começa a adquirir uma fase como se fosse uma fase sólida, não chega a ser um sólido, mas faz com que todos os componentes fiquem adupados e quase que sem mobilidade. Então, da esquerda para a direita ali no desenhinho, você tem uma célula totalmente turda, da esquerda, com vários componentes ali dentro, e aqui à esquerda, na letra C, você tem uma célula em que já perdeu quase toda a água, todos os componentes já estão todos adupados ali, e o importante desse estado vítreo é o seguinte, a letra C, ali na direita, é que como praticamente não tem água, não tem mobilidade de moléculas, você diminui muito as reações químicas, principalmente as reações químicas que destroem a semente, que causam deterioração, como aquelas causadas pelos radicais livres, principalmente pelas espécies reativas de oxigênio. Então, se você consegue manter esse estado vítreo por longos períodos, você consegue evitar que essas reações aconteçam de forma mais intensa, e consequentemente você consegue prolongar a capacidade dessa semente ser armazenada, e isso depende da semente, depende da espécie, depende do que a espécie faz a semente acumular de compostos ao longo da sua maturação, depende da estrutura que isso se organiza dentro da célula, então isso depende da espécie, da semente, isso é uma coisa que eu não tenho muito como interferir, por isso, isso vai acabar interferindo na longevidade natural das sementes das diferentes espécies, e como a gente falou, uma das coisas que mais acelera a deterioração são as espécies reativas de oxigênio que vão reagindo com tudo que a molécula que elas encontram pela frente, principalmente com membranas, elas têm uma capacidade, essas moléculas têm uma capacidade muito grande de causar danos nas membranas celulares, e causando danos nas membranas celulares, você desestrutura totalmente a célula, e com isso, o material vivo começa a morrer, tá? Então, evidentemente, você depende da eficiência de sistemas antioxidantes, sistemas que impeçam essa intensa atividade dessas espécies reativas de oxigênio, por exemplo, e isso também depende da espécie, depende da genética da espécie, se ela consegue produzir esses sistemas e se eles são eficientes em evitar as reações indesejadas, e tem várias outras características que fazem com que as sementes das diferentes espécies tenham naturalmente longevidades diferentes. E as duas constantes que a gente já trabalhou aqui, né, temperatura e umidade, isso agora vocês já estão sabendo bem como é que funciona isso. Notem que esses valores são negativos, numa fórmula, se você tem um valor negativo à direita, significa que quanto maior aquele valor, menor será o valor de quem está à esquerda dessa igualdade, né, então, esse negativo significa que quanto maior a umidade, pior a capacidade de armazenamento, quanto maior a temperatura, pior a capacidade de armazenamento, tá, então, temos que evitar ao máximo esse aumento de umidade e temperatura para evitar ao máximo a taxa de deterioração. Bom, então é tranquilo, né, é só guardar a semente seca no congelador, lamentavelmente não é tão simples assim, senão a gente conseguiria resolver todo tipo de armazenamento de todo tipo de sementes, né, isso porque esse processo de produção de sementes que envolve a secagem logo de cara, quanto mais cedo eu fizer essa secagem, maior a chance de sucesso de armazenamento, sim, quanto mais seca a semente, quanto mais eu baixar esse teor de ar, maior a chance de sucesso de armazenamento, sim, quanto mais seco e frio eu mantiver o ambiente, maior a chance de sucesso de armazenamento, sim, só que nem sempre eu posso secar essa semente e se eu não posso secar a semente, como ela está úmida, eu também não posso congelar porque essa água dentro da célula vai cristalizar, vai romper a célula, então eu não posso nem secar nem congelar, se eu não posso nem diminuir a umidade nem diminuir a temperatura, vocês então já concluem que a taxa de metabolismo e a taxa de deterioração vai ser também muito intensa. As sementes que a gente está acostumado a trabalhar, que são essas que a gente chama de ortodoxas, elas podem ser secas, se podem ser secas, podem ser congeladas, para essas sementes não há tanto problema e a gente está acostumado com essas sementes porque essas sementes foram que deram origem a civilizações, lembrando que o homem quando saiu da África e começou a se espalhar pelo mundo, as primeiras civilizações que ele formou foram justamente em regiões que são característicamente secas, mas bem abastecidas com rios, como é o caso do vale do Rio Nino, ali no norte da África, no Egito, o vale dos rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, onde hoje ali é Iraque, Arábia, Kuwait, aquela região, o vale do Rio Indo na divisa da Índia com o Paquistão e o vale do Rio Amarelo lá na China, foram as primeiras civilizações que se desenvolveram e se desenvolveram graças à habilidade do ser humano de usar o seu próprio alimento e nessas regiões as espécies que ocorriam e que poderiam ser utilizadas eram os grãos de cereais ou as sementes que têm essa capacidade de ser seca e sobreviver a essa secada. Mas, quando a gente vai para outras regiões, a gente nota que nem sempre a umidade sendo reduzida garante o armazenamento prolongado. Então, quando o professor Roberts criou essa equação, ele precisou separar um grupo de sementes que não se comportava desse jeito. Então, as que se comportavam do jeito que a gente quer, eles chamam de ortodoxas. Mas, tem um grupo de sementes chamadas recalcitrantes e que não podem ser secas. Tem um amigo meu aqui do Instituto que fala que se eu não consigo enfiar a expressão semente recalcitrante em uma apresentação minha, eu nem durmo. Pior é que é verdade, porque essas sementes são realmente apaixonantes. Compreender o comportamento delas é um desafio muito grande. E, como essas sementes não podem ser secas, vocês já estão deduzindo que o grande problema dessas sementes recalcitrantes é justamente a capacidade de armazenamento. Elas não podem ser armazenadas. Isso gera uma série de consequências para todo tipo de produção vegetal que a gente tem por aí, seja agrícola, seja para restauração diária, seja para reclorestamento, arbonização, seja para o que for, essas sementes até hoje são um grande problema no que diz respeito ao seu armazenamento. Quando o professor Robert bolou isso aí, em 1973, era um grupo pequeno de sementes conhecidas que tinham sementes intolerantes à dessecação, sementes recalcitrantes. Só que o tempo foi passando e hoje, meio século depois disso, há um número gigantesco conhecidas que têm sementes recalcitrantes, ou seja, sementes que não podem ser armazenadas. E para quem quer trabalhar com armazenamento de sementes, precisa estar atento a isso, porque nada do que a gente falou anteriormente vale para essa semente. eu não posso pensar em secagem logo que eu colho essas sementes, logo que eu obtenho essas sementes, porque se eu secar essas sementes, eu mato ela ali na hora que eu sequei. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas sementes, porque elas se comportam de uma forma diferente das clássicas ortodoxas. O número conhecido de sementes, de espécies que sementes ortodoxas hoje é gigantesco, aqui você tem vários exemplos, inclusive de espécies comercialmente muito importantes, como é o caso do abacate, da manga, da cereja, da grumichama, do ingá, da seringueira, várias palmeiras, a araucária, a grumichama, a pitanga, o vaia, a castanha do Pará, a nêspera, a cacau, isso tem semente recalcitrante, semente que não pode ser seca, e se não pode ser seca, não pode ser armazenada. Se você entrar para as espécies nativas de áreas, de regiões tropicais, inclusive no Brasil, e que não ainda foram exploradas comercialmente, nem tem potencial de exploração econômico reconhecido, nossa, o número de espécies então com sementes recalcitrantes é gigantesco, isso é o grande desafio de quem trabalha com armazenamento de sementes hoje, é justamente armazenar esse tipo de semente. Como o número de espécies foi muito maior e continua crescendo, inicialmente precisou-se criar várias categorias, porque separar apenas de ortodoxas recalcitrantes não era suficiente, porque as ortodoxas são ortodoxas clássicas, todas se comportam do mesmo jeito, mas as recalcitrantes não, cada uma tem um comportamento completamente diferente da outra, e quanto mais você descobre novas espécies com sementes recalcitrantes, mais comportamentos diferentes você consegue identificar nessas sementes, então de tal forma que você não conseguia mais enquadrar todas as sementes não ortodoxas em uma única categoria, foram necessários criar várias categorias e também começava a ter espécies que não se enquadravam mesmo em uma dessas outras categorias, nós aqui no Brasil por exemplo temos o exemplo do pau-brás e do gapitanga que não se enquadram em nenhuma categoria dessas, foi então que se começou a pensar em gradientes de ortodoxia calcitrante, então eu poderia ter dentre as sementes mais recalcitrantes e as mais ortodoxas, aqui representadas por exemplo do lado esquerdo pelo ingá, que é uma das mais recalcitrantes que a gente conhece, e do lado direito a eritrina, que é uma das mais ortodoxas que a gente conhece, você poderia ter diversos comportamentos para ver o gradiente de comportamentos e que seria muito difícil você colocar tudo isso em categorias, tá? Mas, o que mais nos interessa aqui nesse assunto hoje é suportar secagem e armazenar por longos períodos, então é evidente que quanto mais a esquerda, menor a capacidade de secar, maior a dificuldade de armazenar por longos períodos, quanto mais a direita, maior a probabilidade de eu conseguir secar e armazenar por longos períodos, lembrando que você vai ter aí no meio aquelas que até suportam muito bem a secagem, mas que não podem ser armazenadas por longos períodos, como é o caso do Pau Brasil, e você tem aquelas que você não pode secar, mas até consegue armazenar por longos períodos, como a pitanga, da cereja e da gromichã, tá? Mas como saber aquela espécie que eu estou trabalhando, em que fase desse gradiente ela se encontraria e o que eu devo fazer com ela? Então isso é uma coisa bastante difícil, o ideal é que você estude a fundo cada espécie nova que você vai trabalhar e que você verifique qual a tolerância dessecação dela, qual a capacidade de armazenamento sob condição refrigerada e quanto tempo eu consigo fazer isso para cada espécie, porque é muito difícil você criar padrões para várias espécies que não sejam ortodoxas, tá? Um exemplo, né, que você poderia fazer, muitas vezes eu recebo esse tipo de consulta, ah, tem uma semente aqui, eu nunca vi nada na literatura sobre ela, o que eu devo fazer com essa semente, uma sugestão que eu dou para não perder o material é que a partir do momento que você tem um lote de sementes e não sabe o que fazer, divida esse lote em três, né, garanta a produção da muda já no primeiro terço desse lote, então vamos imaginar aqui que eu dividi em três, eu tenho o número um, dois e três, seriam a divisão desse primeiro lote em três partes, a primeira eu vou imediatamente semear para obter muda e garantir que eu tenha plantas daquele lote, porque se ela for intolerante à dessicação, se ela for do tipo recalcitrante extremo, pelo menos eu garantir que eu conseguir produzir as mudas, porque se eu seco eu vou matar todas as sementes, mas se eu colocasse todas para germinar e produzir mudas, eu perderia a capacidade de armazenar essa semente, eu preciso saber se eu posso armazenar semente ou não, para armazenar essa semente, evidentemente o primeiro passo é secagem, então as outras duas partes desse lote eu coloco para secar, uma delas, assim que sai da secagem, eu também coloco para germinar para verificar se ela sobreviveu a essa secagem, se ela sobreviveu e germinou, então essas sementes são provavelmente ortodoxas e eu posso armazená-las por algum tempo, quanto tempo, aí vai entrar naquela questão de qual é a longevidade natural da espécie, aquela constante da espécie da equação do professor Morgens, tá certo? Mas de qualquer forma, como ela pode ser seca, eu posso talvez até refrigerá-la também ou congelá-la e armazenar por maiores períodos. Então aí eu testo o armazenamento dessa semente, que seria a terceira parte, daquelas duas partes que eu dividi e coloquei para secar, uma parte eu coloco para germinar e produzir e muda e a outra eu já começo a armazenar. Se essa que coloquei para germinar germinou, eu posso armazenar, mas se ela e testar alguns anos depois, se ela não armazena, não quer dizer que ela morreu, pode ser que ela tenha dormência, então aí eu preciso testar a dormência e a dormência pode ser física ou biológica, pode ser os dois tipos. Então o que eu posso fazer é escarificar uma parte dessas sementes e colocar para germinar de novo. Se escarificando, ela germinou, provavelmente ela é uma ortodoxa que tem dormência física, então para armazenar eu não escarifico, mas quando eu for produzir a muda, eu provavelmente vou precisar escarificar esse material. E se ela não germinou, aí então pode ser que ela tenha dormência fisiológica, então eu armazeno em barco de temperatura, no escuro, por alguns meses e depois coloco para germinar de novo. Se após ser submetida a esse tipo de procedimento, ela começar a germinar, é muito provável que ela também tenha dormência fisiológica e aí a forma de quebrar essa dormência fisiológica, você tem vários processos, aí a literatura traz várias formas de você quebrar essa dormência, tá? Mas isso não garante que eu estou conhecendo a semente, eu apenas estou dando uma receita básica para não perder o material que eu acabei de coletar e que eu não sei o que fazer, mas para compreender essas sementes, fisiologicamente elas são bem diferentes, então fisiologicamente eu precisaria entender como é o comportamento de cada semente dessa. Aqui é uma ilustraçãozinha mostrando simplificadamente como seria a formação de uma semente ortodoxa, né? Ela tem uma, lembram daquelas curvas de maturação, vai perdendo água, vai acumulando massa seca, até que ela atinge o máximo em dimensão, depois ela atinge o máximo em capacidade de germinar, depois ela atinge o máximo em acúmulo de massa seca e aí o máximo de vigor. Passa pela secagem da maturação, que está ali em roxinho, e daí ela é dispersa ou é colhida e pode ser colocada para armazenar ou para germinar. Já a recalcitrante, ela vai nesse processo, mas ela não chega no final da maturação da ortodoxa, que seria aquela secagem. Ela não chega a adquirir tolerância à dessecação, ela é dispersa antes. Então, no caso da recalcitrante, depois que ela atingir o máximo de dimensão, o máximo de germinação, ela vai acumular massa seca, mas não tudo aquilo que a ortodoxa acumula. Ela não vai acumular os compostos necessários para adquirir tolerância à dessecação, ela não vai acumular os compostos necessários, como, por exemplo, sistemas antioxidantes, para ter um armazenamento prolongado e ela é dispersa naturalmente. Se eu coloco essa semente para germinar, ótimo, eu produzo a muda, mas se eu não coloco ela para germinar, ela vai ter uma rápida deterioração, mesmo que eu dê condições melhores de armazenamento. Algumas sementes recalcitrantes chegam a germinar dentro do próprio fruto ainda, é o que a gente chama de viviparidade. Então, quando ela é dispersa, ela nem é uma semente mais, ela já é como uma plantazinha sendo dispersa pela planta mais. Então, voltando naquela nossa curva de maturação, essa curva seria a curva clássica de sementes ortodoxas, que tem o seu processo executado até o final, acumula o máximo de massa seca, adquire o máximo de tolerância de secação, adquire o máximo de capacidade de germinação e adquire o máximo vigor. Mas as recalcitrantes não estariam em curvas semelhantes a essa. Conforme a espécie, eu poderia ter alterações. Então, por exemplo, uma ilustração aqui está mostrando várias fases, vários tipos de comportamento que gerariam diferentes tipos de sementes. se a gente pegar, por exemplo, a sequência número 1, é a clássica da ortodoxa. Depois que a semente foi produzida, depois que a semente foi, depois que o zigoto foi formado, depois que a osfera ou o álbum foram fecundados e ela começa a produzir semente, ela pode investir primeiro no acúmulo de massa seca, depois a capacidade de germinar, depois a tomada nessa dessecação, depois a capacidade de armazenar por muitos períodos e depois é que ela é dispersa. Mas uma outra espécie poderia, de acordo com as condições do ambiente, esse tipo de evolução das características poderia não ser adequado para aquele ambiente. Ela poderia preferir, por exemplo, não acumular tanta massa seca e investir rapidamente na capacidade de germinar. Você tem sementes, por exemplo, a silipiruna, em que o processo de maturação dela dura um ano, mas depois de dois, três meses, ela já tem capacidade de germinar e nem acumulou ainda toda a massa seca que precisaria. E depois de adquirir a capacidade de germinar, ela já pode ser dispersa e já é jogada no ambiente sem adquirir as outras características. Num outro exemplo, que seria esse número três aqui, veja, ela primeiro acumula a massa seca, passa então a lidar do início da formação para o acúmulo de massa seca, a próxima curva é aquela lá de cima, de acúmulo de massa seca, ela pula para a tolerância de secação, ela não investe ainda na capacidade de germinar, ela investe em tolerância de secação depois da capacidade de germinar e depois da dispersa. E uma outra, que seria essa quatro, por exemplo, ela poderia passar direto para a capacidade de germinar e não ser dispersa como aquele outro exemplo dois que a gente deu, mas investir sim em capacidade de armazenar por períodos longos, não passando pela tolerância de secação e aí se é dispersa como seria o caso de algumas sementes do gênero Eugênio e assim você teria várias possibilidades de formação de sementes, cada uma delas gerando um tipo diferente de curva de maturação e essa clássica que poderia ter várias formas. Não se assustem com isso, vamos explicar. Então, imaginando que essa curva aqui seja a curva clássica de uma semente ortodoxa, que a dispersão da semente vai ocorrer lá no final da curva azul do teor de água, então eu teria aquela seta vermelha contínua como sendo a dispersão natural. Uma espécie que estivesse no ambiente de vantagem passar por todo esse processo de amadurecimento, mas sim fosse mais interessante que ela germinasse rapidamente, ela poderia antecipar essa dispersão. Ela poderia ser dispersa ainda sem passar por todas essas curvas de maturação. Se ela vai ser dispersa mais cedo, por exemplo, vamos supor que seja na terceira linha tracejada vermelha da esquerda para a direita. Eu não sei se dá para ver a seta do meu mouse aqui, mas seria essa tracejada aqui, da esquerda para a direita, a terceira seta vermelha tracejada. se ela vai ser dispersa nesse momento e quer germinar logo, vamos para a curva amarela de germinação. A linha cheia que seria a tradicional passa a não ser interessante, ela pode investir nessa tracejada. Se ela vai ser dispersa mais cedo ainda, como por exemplo a segunda curva, a segunda seta tracejada vermelha, ela poderia nem investir em acúmulo de massa seca ao longo do tempo, poderia acumular rapidamente no começo, rapidamente adquirir a capacidade de germinação e já ser dispersa, não passando por tolerância à dessecação e não passando por vigor, como por exemplo a capacidade de armazenar. Então, ela não teria essa capacidade nem de ser sobreviver à secagem nem de armazenar por longos períodos, porque naquele ambiente em que ela se encontra não vale a pena para a espécie ficar investindo nisso, é melhor dispersar a nova semente, ela colonizar aquela área e desenvolver. Então, veja, para a espécie isso não é problema, é problema para nós que queremos armazenar essa semente por longos períodos. E por que a gente quer armazenar por longos períodos? Aí vamos voltar naquela ilustração que eu passei lá atrás. Pode ser que é porque você não quer formar a muda imediatamente, você quer ter um estoque de semente para sempre poder formar a muda quando for necessário ou você pode estar pensando na preocupação com a extinção da espécie, se ela está em risco de extinção, eu poderia armazenar a espécie em bancos de germoplasma se a semente dela fosse intolerante à dessecação, intolerante ao congelamento e sobrevivesse por longos períodos. Então, para nós há objetivos que não necessariamente vão de encontro aos objetivos da planta quando a espécie foi selecionada ao longo dos milênios de evolução dela. Então, esse desafio de conseguir armazenar cabe a nós desenvolver técnicas e tecnologias para conseguir esse armazenamento. Então, essas curvas todas aí, cada uma delas poderia ser modificada de acordo com o processo evolutivo evolutivo de cada espécie. Então, na verdade, você teria a possibilidade de um emaranhado de curvas. Eu só coloquei algumas ali, só coloquei teor de água, germinação, tolerância, dissecação, vigor, mas poderia colocar várias outras características de sementes, cada curva com oscilações conforme a espécie, conforme a região em que a espécie evoluiu. Está certo? Por isso, eu teria uma infinidade de comportamentos de sementes e por isso eu não conseguiria colocá-las todas em caixinhas como eu consigo colocar a ortodoxa clássica. Por que eu consigo colocar todas as ortodoxas numa única caixinha? Porque elas têm um único processo de evolução da maturação bem padronizado e que vai até o final dessa curva azul quando ela passa pela secagem. Bom, além disso eu tenho a variação que uma semente pode ter conforme o ano em que ela foi produzida ou a região onde ela foi produzida. Então agora nós estamos falando de uma semente da mesma espécie só que produzida em condições ambientais diferentes. Essas condições ambientais também podem variar as características da semente não de forma tão intensa como aquela que fez com que a espécie evoluísse para aquelas características de sementes. E é isso que a gente está falando de milênios de evolução e que resultaram naquelas características. Mas nós estamos falando de pequenas variações de cada curva dessa conforme o ano ou a região em que a semente daquela espécie foi produzida. então eu posso ter variações. Para representar isso nessas curvas vamos pegar por exemplo essa curva verde de massa seca. A da semente ortodoxa clássica é essa contínua essa linha verde contínua. Uma determinada espécie na evolução na sua evolução teve alguma vantagem em dispersar essa semente mais cedo não acumulando tanta massa seca ou não demorando tanto tempo para acumular massa seca seria representada pela linha tracejada verde. Então o rápido acumulo de massa seca não atingindo os mesmos elevados valores das outras mas o suficiente para que ela pudesse germinar. Então ela antecipando a dispersão também antecipou o acúmulo de massa seca. Eu posso entender que a variação do ambiente naquele ano ou naquela região de produção seria como se eu enxergasse isso não como uma linha mas como uma superfície de resposta. Então o que eu estaria vendo na linha tracejada seria na verdade perfil do que seria um plano de resposta. Então o plano em sua profundidade seria a variação do ambiente. Então conforme o ano ou o local onde ela foi produzida ela poderia ter pequenas variações nessa curva de acúmulo de massa seca. Então se eu fizer dois cortes ali nesse plano verde um mais aqui à frente outro mais ao fundo e olhasse os dois de perfil eu teria dois tipos de comportamento de acúmulo de massa seca. Então vamos ter claro que além da questão evolutiva de cada espécie ter produzido uma semente com características únicas com características que só aquela espécie tem além disso eu ainda tenho pequenas variações do ambiente em que aquela semente específica foi produzida conforme variações de nutrição de temperatura de umidade de insolação de fotoperídeos e várias coisas que podem interferir aí na produção dessa semente. Isso a gente pegou uma característica mas poderia acontecer com todas as outras o ambiente também interferindo aqui por exemplo a tolerância à dessecação também vendo um outro tipo de superfície de resposta aqui à direita gerando dois tipos de curva naquele gráfico mais à direita eu teria uma semente que naquele ano foi mais tolerante à dessecação do que uma produzida num outro ano que não permitiu que a tolerância à dessecação evoluísse tanto. Então é importante que a gente tenha claro que todas essas variações vão afetar todas as sementes que a gente trabalha e que isso tem que ser considerado na hora que você for elaborar a sua estratégia de armazenamento a estratégia para aquela espécie e para as sementes daquela safra específica em que você estiver trabalhando. O grande desafio nosso sim continua sendo fazer com que essa grande diversidade de comportamentos tenha o mesmo desenvolvimento tecnológico que aqueles clássicos das sementes ortodóxicas. É importante a gente salientar como já disse mais rapidamente antes que muita coisa está sendo feita principalmente na questão de conservação de embriões e eixos embrionários criopreservados de sementes recalcitrantes para formar bancos de germoplasma e garantir a não extinção completa de uma determinada espécie isso tem evoluído bastante e para o orgulho nosso eu tenho que dizer que há muitos brasileiros envolvidos em tudo isso. nós temos o estudo das sementes recalcitrantes desde os trabalhos que o professor Amaral da Unesco de Botucatu o professor José Marcio da Universidade Federal de Lávras desenvolveram em conjunto com a Universidade de Vahen na Uganda a professora Neuza que continua trabalhando com a Cristina Walter dos Estados Unidos professora Neuza da Federal de Santa Catarina então assim nós temos grandes pesquisadores vários outros nomes eu poderia aqui passar vários minutos falando o nome de grandes pesquisadores brasileiros que estão envolvidos nisso e que estão na vanguarda do conhecimento de semente no mundo não tenham dúvida disso na parte de agrícolas nossa só os trabalhos e o reconhecimento que todo o grupo da Embrapa Soja lá de Londrina tem no mundo inteiro então vocês não tenham dúvida que na área de sementes o Brasil é sim reconhecidamente uma das potências do desenvolvimento tecnológico do mundo todo está entre os grandes grupos de desenvolvimento de tecnologia de sementes no mundo todo tá ok? se vocês quiserem saber mais tem outras fontes ali por exemplo tem esse canal no Youtube em que eu coloco vários vídeos acho que dá pra vocês verem ali até agora tem 82 vídeos sobre sementes sobre pesquisas sobre várias coisas né? se você jogá-la assaneando ideias germinando ideais tudo totalmente gratuito você pode acessá-la quantas vezes você quiser tem vários vídeos interessantes sobre sementes né? temos esse que eu e o Delson aqui da semente do Instituto de Pesquisas Ambientais organizamos mas que tem como eu disse assim nomes de muito peso aí dentro nós tivemos muito cuidado muito critério em escolher os autores pra cada capítulo desse livro então ele trata de tudo sobre sementes mas com foco nas espécies da flora brasileira isso é uma coisa mais rara de você encontrar você tem muitos livros sobre sementes mas não são tantos assim que mostram as peculiaridades que tem as espécies do Brasil tem esse outro mais recente que eu tentei nessa ideia de popularização da ciência eu tentei transmitir conhecimento de uma linguagem bem popular de uma forma bem simples né? esse é a recalcitrância da semente criando personagens criando histórias e num linguajar bem acessível a todo mundo né? quem tiver interesse a gente poderia só entrar em contato comigo tem aquele e-mail que eu passei no começo mas tem mais dois e-mails aí também que vocês podem acessá-los cjbadb.com.br e o cmeando.ideais arroba gmail.com é só entrar em contato que eu mostro como adquirir esse material quem tiver interesse tá bom? acho que era isso eu fico agora aí à disposição pra vocês pra o que for necessário se eu tiver como ajudar tá bom? descompartilhando tela deixa eu ver como é que eu faço isso parar de compartilhar acho que é aqui paramos de compartilhar? sim então agora nós vamos abrir para perguntas o Paolo Sartorelli pode abrir pode fazer a pergunta Paolo pode levantar a mãozinha ou pode escrever no chat tá bom? tá bom tá bom tá bom Já caiu? Denise, pode abrir o microfone, Denise. O Paolo voltou. Oi, bom dia. Quer falar o Paolo? Pode falar. Pode falar, Denise. Professor, eu gostaria de saber sobre o calor. Então, por exemplo, eu estou secando aqui umas sementes de milho. Eu deixei elas no sol. Será que com a intenção de tirar a umidade? Só que elas também vão ficar muito quentes. Então, a questão da temperatura. O fato delas ficarem muito tempo no sol pode prejudicar a durabilidade delas? É uma excelente pergunta. Sim, pode sim. Não só pode, como normalmente, se não houver controle dessa temperatura, você pode matar a semente. Mesmo ela sendo tolerante à dessecação, você pode matar, sim, a semente pelo calor. Então, assim, métodos, formas e tipos de secagem, a gente precisaria de mais uma ou duas palestras aí para detalhar tudo. São muitos detalhes importantes na secagem da semente. Então, assim, precisa tomar cuidado. Então, você não pode sair secando de qualquer jeito, não. Quanto mais úmida a semente, maior o risco de uma temperatura elevada prejudicar, né? Por outro lado, se você colocar numa temperatura muito baixa, você tem que lembrar que enquanto você não chega no teor de água que está parando, ou quase parando esse metabolismo, ela está metabolicamente ativa. Então, aquelas secagens que duram uma semana, dez dias, você tem que lembrar que durante esse período ela está deteriorando também. Então, você tem que conhecer bem a espécie, conhecer bem o material que você vai trabalhar, quanto que ele está chegando de umidade para começar a secagem, e aí você escolher não só a temperatura, mas o método e a velocidade com que você quer secar esse material, tá? Às vezes, assim, tem vários livros, tem vários materiais. Depois, se tiver interesse, você me manda uma mensagem lá, que eu te falo os materiais de seu vídeo. Tá ok. Obrigada, viu? Tânia, seu telefone está desligado. Microfone. Paolo, pode apreciar o microfone, por favor. Ouvindo. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu trabalho com semeaduras diretas, já há 15 anos, e é uma coisa que todo mundo me fala, ah, a bebida é da semente e tal. E aí eu peguei um lote de semente, professor, que eu tive um problema no projeto, e eu armazinei elas, febre, sem um corte, sem semeola, porque elas não falham dentro de uma parte de raça. E eu passei para semear um ano depois. E a maioria são sementes ortodoxos, né? Muita gente falou que era uma viável. E se não é viável, se a semente perdeu, geminou de uma forma assim, e o que eu vi no campo, professor, acho que tem a ver com a questão da maturação da semente, que você fala, é que tem uma espécie, a puléia leucarca, que ficava na presa, ela não geminava. E agora, ela geminou assim, de forma absurda. Então, a minha pergunta é, a gente consegue imaginar algumas ortodoxas que não estão rigorosamente na qual um laboratório existe? Mas, pensando de forma prática, professor, se o caixão quebra, qualquer coisa, no campo, eu consigo deixar a gente trilonada lá em cinco, duas, três semanas, sem ter problema. Só até, sei lá, seis meses. E a minha outra pergunta, é mais uma pergunta no tipo... É... Evolutiva. Se a gente tem uma semente recalcitrante, uma espécie recalcitrante, a tolerância à defecção, ela é uma coisa da espécie ou do indivíduo? Tipo, pega um lote de sementes, eu vou ter indivíduos que não é recalcitrante, ou menos, se eu também, na minha feita prática, eu vi que em gerivar um lote desse lajado, depois de um ano, vem um ano a derivar, não sei se tem a ver com a temperatura, a forma de a gente armazenar, mas eu não tenho esse rigor laboratorial, porque eu não tenho estrutura física para ter um laboratório quanto daquele semente que já faz essa fecagem, faz essa semente. Então, a minha pergunta é, se ela tem uma reforça e se ela tem uma reforça e se a gente consegue selecionar os indivíduos com menos reforça e trânsito, a gente não pode ter um melhoramento de comportamento psicológico, é uma pergunta bem filosófica, muito obrigado, parabéns pela palestra. Então, Paulo, a primeira pergunta, depois eu vou pedir para você, se você puder repetir bem mais objetivamente, porque, embora eu esteja ouvindo, o som está complicado de entender o que você está falando, que está cortando, né? Mas eu vou, primeiro, na segunda pergunta sua, que é excelente e já te adianto, assim, ela é extremamente polêmica, extremamente polêmica. Sobre o meu ponto de vista, sobre a forma como a gente enxerga as recalcitrantes do nosso grupo, eu conseguiria explicar para você isso que você perguntou, né? Então, a tolerância à dessicação, pelos gráficos que eu mostrei, você teria essas suas espécies interrompendo o processo completo de maturação, dispersando a semente, as sementes recalcitrantes são sementes clássicas que não completaram a maturação. Então, na visão de uma semente ortodoxa, ela seria uma semente imatura, uma semente que é dispersa e imatura, e que ainda não completou a sua total tolerância à dessecação. Então, se ela for dispersa um pouco mais para frente, ela seria mais tolerante à dessecação. Se ela fosse dispersa um pouco mais cedo, ela seria mais sensível à dessecação. Então, você teria sim essa possibilidade de ter diferentes níveis de tolerância à dessecação dentro da mesma espécie conforme a região ou a época. Tem trabalhos, inclusive, feitos tanto na Europa como aqui no Brasil que mostram o que a gente chamou de níveis de recalcitrância ou recalcitrância fenotípica da mesma espécie produzida em diferentes regiões e mais da mesma matriz produzindo diferentes sementes em anos diferentes. Então, as sementes geneticamente, nesse caso, elas seriam iguais porque vieram da mesma mãe. E, no entanto, de um ano para o outro, o comportamento de tolerância à dessecação dela foi completamente diferente. Então, sob o nosso ponto de vista, as sementes recalcitrantes não são sementes maduras clássicas. E o que vai dizer se ela é ou não é mais ou menos recalcitrante, mais ou menos tolerante à dessecação, é a condição na qual ela foi desenvolvida e o momento em que ela é dispersa. Então, agora, o final dessa sua segunda pergunta, tentando responder o final dessa sua segunda pergunta, então, eu, por exemplo, acho que pode existir um dia aí no futuro em que a gente consiga impedir que uma semente recalcitrante seja dispersa, que a gente consiga forçá-la a continuar na planta mãe e isso faria com que ela melhorasse a tolerância à dessecação, melhorasse a capacidade de armadilhamento. Mas, veja, a gente sequer sabe por que é que ela foi dispersa naquele momento. Nem isso a gente sabe ainda. A gente não consegue identificar por quê, quais elementos estão fazendo, se eu conseguiria controlar esses elementos para que ela conseguisse completar a sua maturação. E mais, se por acaso eu conseguisse completar isso, não quer dizer que no processo de evolução ela não perdeu os genes de tolerância à dessecação. Ela pode ter simplesmente desativado esses genes, não ativado durante a maturação, aí eu conseguiria reativá-los e fazer com que elas se tornassem mais poderante ou pode ser que ela não tenha mais esses genes que ela tenha perdido. Aí eu nunca vou conseguir fazer com que ela seja menos recalcitrante. Não sei se era isso que você queria saber da segunda parte, da primeira parte eu entendi algumas coisas, mas assim, eu não vou arriscar a responder porque eu perdi muitos pedaços da sua fala. Depois, se quiser, você pode também me mandar mensagem, a gente troca por mensagem, só para não ficar ocupando muito tempo aqui, tá bom? Olha, a Margarete, ela faz uma pergunta. Quais espécies de sementes que apresentam alta qualidade fisiológica? Não sei se eu entendi bem, mas assim, a alta qualidade fisiológica é aquela que você obtém no final do processo de maturação, quando você teve o máximo acúmulo de massa seca, quando você teve o desenvolvimento da maior capacidade de hignação, quando você teve maior tolerância de secação, quando você tem o máximo de vigor atingido pela semente. Isso, quem vai dizer, são as condições de nutrição do ar, da água, do ambiente em que a semente é formada, as características da própria espécie e o momento em que ela é colhida ou que ela é dispersa, sem contar com a questão da sanidade e aí, em relação à patologia de semente, eu deixo aí para o meu amigo João París, que é o especialista mito, aí vocês podem trabalhar mais com ele essa ideia. Então, você tem a questão física, fisiológica e sanitária, além da genética que essa aí é da própria espécie ou da própria validade. Não sei se era isso que ela queria saber. A Catarina Névola dá os parabéns e faz a pergunta. A como estimar o estado vítreo? Estimar o estado vítreo, eu não sei também, Catarina, o que você exatamente pensou nesse estimar o estado vítreo, mas assim, você tem diferentes oposições, vamos dizer assim, desse estado vítreo. Esse estado vítreo pode ser mais estável, menos estável, e pode ser mais consistente, menos consistente. Normalmente, o que define isso são os compostos que foram acumulados, tipo assim, quais carboidratos e de que tipo de carboidratos foram acumulados, que tipo de proteína, se você tem leia proteínas ajustadas ali, se você tem muitos corpos lipídicos ali dentro, se você tem muitos vacuros. Então, na hora que a célula, que a semente está desidratando e que a célula está desidratando, que esse citoplasma está desidratando, a forma como ele vai desidratando, o que vai sobrando ali, como esses compostos vão se rearranjando e quantas organelas você tem, que tipos de organelas você tem, isso vai criar diferentes níveis de estabilidade desse estado vítreo. Esse estado vítreo, com o tempo, ele vai acabar se desestruturando. Agora, se ele vai se desestruturar em alguns dias, alguns meses ou em séculos, quem vai dizer isso é a forma como esse estado vítreo foi formado e qual a condição de armazenamento dessa semente. Também, não sei se é exatamente isso que a Catarina queria saber, mas continua a disposição. Tá certo. A Margarete disse que está perfeito a sua resposta para ela. A Kathleen diz assim, eu tenho uma dúvida para armazenamento caseiro. Me recomendaram guardar a semente em garrafa PET com cinzas de fogueira ou potes de vidro. Quais seriam as melhores opções? Então, aí, conforme eu falei na apresentação, eu quis deixar bem claro, vamos reforçar bem isso. É possível, sim, você trabalhar com armazenamento caseiro? Claro que é. Agora, como fazer isso? Aí você tem que conhecer as características da espécie que você está trabalhando, saber qual é o grau de secagem que ela tolera, saber qual a temperatura, o grau de redução da temperatura que ela tolera, para daí você estabelecer qual a melhor embalagem, qual a melhor ambiente. Por exemplo, você tem sementes que elas, mesmo secas, elas têm uma atividade respiratória muito intensa. Então, se você coloca uma semente dessa num ambiente hermético, uma garrafa PET fechada, por exemplo, o que vai acontecer é que ela vai liberar um monte de CO2 ali dentro, vai consumir CO2 ali dentro e isso não pode ser tóxico para a semente, você pode acabar matando a semente. Por outro lado, se você tem uma semente que seca, tem um metabolismo hiper, ultra, mega, baixo, o ideal, e ela está bem seca, o ideal sim é que você feche num ambiente hermético para ela não reabsorver a unidade do ar. Então, vamos lembrar que tudo depende do material que você está estudando, da espécie, como é que ela está, como é que você preparou esse material, qual é o comportamento dela quando seca, quando refrigerada, e qual o ambiente que você vai colocar. Se você vai colocar no ambiente não tem necessidade de você colocar numa embalagem hermética, mas se você vai colocar, por exemplo, no meio da floresta amazônica na época de chuva e essa semente tem que ficar seca, se você colocar num ambiente desse aberto, é claro que ela vai reabsorver a umidade do ar e vai deteriorar rapidamente. Então, não tem como dar uma receita que sirva para todo tipo de condição. Cada condição dessa precisa ser analisada e desenvolvida um método específico para aquela condição. Considerando espécie, ambiente, umidade, tolerância ao frio, tolerância à descecação, longevidade natural, tudo isso. Muito bem. Acho que só mais duas e a gente já pode encerrar. O Cleiton pergunta, quanto tempo dura para semear as virola gardinei? Quanto tempo para semear? Eu não sabia de dizer, não, viu? Quanto tempo que dura em armazenamento? Talvez seja essa questão, quanto tempo eu posso imaginar até semear para a forma aguda? Então, eu particularmente não conheço essa espécie. Eu precisaria ver o que há na literatura sobre capacidade de armazenamento, sobre tolerância à descecação para poder analisar e te dar uma resposta. Bom, então, acho que é só essa outra que a gente já... A Ketemi acho que falou a mesma coisa que eu tenho uma dúvida para armazenamento caseiro, me recomendaram guardar em pets, você já respondeu, né? Então, eu acho que é isso. Ah, a Kelly diz assim, professor, você teria algum material para indicar sobre sementes de hortaliças com maior longevidade para uma biblioteca de sementes? Biblioteca com intuito de beneficiamento a agricultores para cultivo e multiplicação. A gente pode ver sim, pode ver alguma coisa assim, eu teria que fazer uma revisão aqui dos materiais para poder passar algum material. Kelly, né? Kelly, manda uma mensagem nos e-mails lá que eu passei e aí a gente conversa por ali. Mas tem sim, tem como encontrar algumas coisas. Tá, e a última aqui, Patrícia, pensando em sementes ortodoxas. Existe uma temperatura mínima que ela pode ser armazenada pensando em bancos de germoplasmas? Quando a gente fala de banco de germoplasma, para as sementes ortodoxas, a grande maioria delas é armazenada em temperatura de freezer mesmo, em temperatura de menos 18 graus centígrados e algumas até em ultra freezer, menos 70 graus centígrados. Mas a grande maioria, você tendo a semente bem seca e numa condição de freezer, de menos 18, menos 20 graus centígrados, normalmente elas toleram bem e armazenam por longos períodos nessa condição. Tem sim, tem temperatura mínima e aí depende de qual umidade que essa semente está e qual também a composição química dela. Tem alguns danos que a gente chama de ultra secagem, então a secagem também tem limites inferiores que você não deve ultrapassar. Então não é uma coisa assim quanto mais frio melhor, não, dentro de determinados limites. É que esses limites são bem pouco prováveis de serem atingidos. Para você fazer uma ultra secagem, você tem que gastar uma boa energia para conseguir passar determinados valores de umidade da semente. E para o frio a mesma coisa, normalmente menos 18 graus centígrados sendo adequado para armazenar todas as sementes, ninguém pensa muito em temperaturas mais baixas. Agora, quando você começa a falar de criopreservação ou quando você começa a falar de ultra freezer, por exemplo, para armazenamento de materiais, aí talvez comece a ser mais interessante você verificar se o material aguenta tudo isso. Ok, então acho que a gente pode seguir já para finalizar. Obrigada, Cláudia. te agradeço a um convite, te agradeço a paciência da turma de ter ficado até o final e novamente falo, fico à disposição sempre que precisar de alguma coisa, tem três e-mails lá e outros canais para a gente se comunicar. Parabéns para aqueles que não estiveram no início, desde o início, então essa palestra será disponibilizada, somente vocês têm que mandar, fazer a solicitação, pelo e-mail que eu deixei no chat, que é ipa.ntce n de navio, t de tatu, c de cebola, e de eventos, arroba sp.gov.br os certificados para os presentes serão enviados nos e-mails que vocês registraram lá no formulário de inscrição. Ok? e também vamos enviar um formulário para a avaliação e pedimos a gentileza que vocês possam preencher, ok? Obrigada e até uma próxima oportunidade. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto